Desapego. É ficar suspensa ao desejo. Sobrevoar as águas agitadas do corpo. Respirar a cada inverno, transportada na primavera. É permanecer no silêncio, na quietude da floresta, longe da sedução das borboletas. Descolar da vertigem, da raiva e do amor. Parar apenas. Embrulhar as flores secas numa pele madura. Escutar a pauta em composição. Soltrar o vazio. Caiar paredes e o chão. É apagar o horizonte. Regar os canteiros da memória e partir. Desapego. É não amar ou fingir.